Fala rapaziada, olha só, estou criando aqui minha captura deste pedal aqui que é um clone do Ang Charlie and Timons, mas é muito bom o clone, então vou criar uma captura dele, com umas três bandas 25, 50 e 100 watts, estou criando a primeira de 25 aqui, estamos aqui com o Ciclone lá criando o áudio Estou usando um áudio personalizado aqui e vamos testar, depois disso o que eu vou fazer rapaziada? Aqui está a minha plaquinha, fiz a ligação, tem vídeo no canal do passo a passo disso aqui, beleza? Porque eu só estou demonstrando para vocês, depois disso eu vou levar lá para o site da Midchef 5an E vou fazer meu treinamento lá via site, viu? Pelo servidor Pronto rapaziada, agora eu estou criando a captura com 50 watts aqui do ATDS do Angra Charlie Você vê lá que está criando a captura Já foi criada aqui em cima a de 25, agora eu vou criar a de 50 e depois a de 100 Vou criar três profiles do Angra Charlie e Timons aqui, beleza rapaziada? Depois desse processo aqui a gente vai lá para o site e a gente vai fazer o treinamento lá no site Pronto rapaziada, aqui eu terminei a outra captura aqui, que é a de 50 na verdade A primeira que eu fiz foi a de 100 Eu vou só renomear aqui, ATDS 50W Então eu tenho já as três capturas ali feitas, vou abrir o site do 5an aqui, né? Deixa eu ver aqui O site da Midchef está aqui, ó Vou colocar meu e-mail, vou logar com meu e-mail, já tem o vídeo aqui de demonstração da gente E aqui rapaziada, eu tenho aqui ainda alguns treinamentos para ser feito Eu já fiz alguns aqui e ainda está disponível alguns para mim aqui E aqui é muito simples Aqui eu vou pegar o arquivo, arquivo load, depois de você logou Você fez seu pagamento lá, tem tudo aqui no canal explicando Fez o seu pagamento de quantos treinamentos você vai querer Um é R$4,00 e se você quer 10 treinamentos de 1000 Epoxy fica R$30,00 Tem tudo especificado aqui no site Ele vai abrir essa aba para vocês Vou clicar aqui em arquivo load Vou buscar lá meus arquivos Que eu fiz o treinamento agora Vamos ver onde está aqui Está aqui G Então vou pegar aqui e fazer esse de 25 A TDS 25W Vou colocar o mesmo nome aqui A TDS 25W Aqui eu tenho que colocar 24 Pronto, renomeei aqui A TDS 25W Deu a opção de confirmar Aqui eu deixo a opção em slow Delay 0 O Batsize está em 1024 E vou dar um Confirmar arquivo Ele vai entrar na fila, rapaziada Apareceu esse nome em vermelho Entra na fila E logo, logo O treinamento começa E ele vai me dando Também as informações De quantos Epoxy faltam para terminar o treinamento O limite do site aumentou para 55 MB Antes era 40 MB Agora o arquivo de até 55 MB Você pode estar gerando aqui Aqui eu posso colocar o outro aqui 50W Coloco a TDS 50 Quando você renomear Aguarda um segundinho Que ele vai dar a opção de confirmar E eu já vou colocar aqui Para também fazer o treinamento De 50 Esse aqui é o de 100 Vou colocar aqui A TDS 100W Agora Já me deu a opção de confirmar O de 100 também Já vou botar para rodar 300 Epoxy de 100 O primeiro Já está rodando Então é isso aí Aqui é o site O Amidchef Para você que não tem placa de vídeo Como eu não tenho uma placa de vídeo AMD Então fiz minha captura do meu pedal aqui E joguei Lá para o site Fazer o treinamento E ele vai me dar dois arquivos O arquivo Que é o Profile O Amidchef E o Log Que é um relatório Dos Epoxy Do treinamento Como foi feito Beleza rapaziada Então já volto Já quando finalizar Olha rapaziada O primeiro que eu coloquei Ele já treinou 600 De 1000 Estou fazendo de 1000 Epoxy aqui Aqui o segundo Que é o 50W Está em fila E o terceiro também Que é o de 100W Está em fila Assim que terminar esse Ele vai pular Para o de baixo aqui Mas se tivesse Um exemplo Um outro Um outro treinamento Para fazer De um outro usuário Ele ia para o outro usuário Depois ele voltaria Para o meu Então ele vai dando Prioridade Para o usuário Entendeu Para não demorar muito Você na espera E aguardando O seu treinamento Beleza Então ele te dá Todas as informações Dos LOS Aqui também É só você Dar um F5 Aqui ó Vai atualizar a página Rapaziada Acabou de finalizar Aqui Nosso primeiro treinamento E ele vai me dar O arquivo Esse aqui é o Profile Que você vai jogar Para o TankG Via 5WAN E editando o arquivo Você pode enviar Lá pelo MFX Também E vai me dar Um log de processamento Que é O log É o relatório Então eu vou baixar Aqui ó Eu clico aqui Eu posso renomear Que é o ATDS25W Eu vou salvar E o log de treinamento A mesma coisa É ATDS25W Vou salvar E vou abrir aqui Para vocês Dar uma sacada É No relatório Aqui ó ATDS aqui É o relatório Que ele me dá Todo O Que foi feito Aqui ó Tá lá Epoch 1000 E todos Os Laws Aqui E aqui Tá O Profile Já pronto Para ser importado Lá para o TankG Vamos lá Rapaziada Então já fizemos A captura Aqui é o som Do pedal Tá em 50W Aí ó Agora Vamos testar A captura Lá no TankG Pedal Ótimo que tem Uma diferença pouca Em questão De frequência aguda Porque Eu mexi ali No 5-1 Mas dá para você Chegar Tranquilamente No mesmo som Rapaziada Então o Profile Feito aí Do Angry Charlie Utilizando o site Da Midchef Beleza? Tamo junto Amém Amém Obrigado.